Música A lei das antenas, aprovada em dezembro do ano passado pela Câmara Municipal de São Paulo, foi sancionada pela Prefeitura. A ideia é expandir o sinal de internet nas áreas mais periféricas da cidade, reduzindo assim as desigualdades. A nova lei estabelece critérios para a instalação de antenas de telecomunicação na capital paulista. O objetivo é simplificar o licenciamento dos equipamentos de rádio base e expandir o sinal de internet no município. O texto estabelece incentivos e condições diferenciados para a melhoria de sinal em áreas prioritárias, definidas pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde. A expectativa é que a lei amplie o acesso à internet para o uso em escolas públicas, além de atender à demanda da área de saúde. A lei das antenas ainda prepara São Paulo para a chegada do 5G, tecnologia que trará maior velocidade, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. Anec. 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 Tchau, tchau.